Olá, muitos querem aprender a tocar o clarinete, esse instrumento tão bonito, tão bom, uma qualidade de som maravilhosa, mas não aprendem como deve ser desde o início. Você quer aprender a tocar o clarinete? O clarinete é esse instrumento aqui, um instrumento onde você, ele é da família de madeiras, o clarinete é um instrumento da família de madeiras, e para tirar o som no clarinete, nós utilizamos esta pecinha aqui, chamada boquilha, é igual tem em outros instrumentos, como o saxofone, ok? Então, se você não tiver esta palhetinha, você não consegue fazer o instrumento funcionar. Mas muitos querem já começar tocando e não se preocupam com a montagem da palheta, certo? A palheta tem que estar da mesma forma como eu já expliquei. Aqui, olha, você olhando para cá, você não pode ver a palheta, e dá para observar aqui, que a luz, né? Reflete nela se ela estiver aparecendo. E da mesma forma, se você olhar para cá, você não pode ver, certo? Aqui, olha, então vamos começar tudo de novo, né? Por aí está, já. Já para, já.